Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, hoje no vídeo eu vou compartilhar mais duas fotos com você, tá bom? Eu sempre tenho aqui fotos contam histórias, já estava com algum tempo que eu não fazia, mas eu acho interessante, é uma temática interessante. Essa primeira foto aqui, que eu vou mostrar pra você, olha só, ela vai distorcer, mas eu vou deixar pra você. Essa aqui é uma foto que foi feita no show da Rádio São José dos Altos no ano de 2001. A Rádio São José dos Altos, que pertencia à jornalista Elvira Raulino, e que é uma rádio que marcou a história de Altos e também do Piauí. Nessa foto você vê aqui o cantor Frank Aguiar, meu filho Pedro, que na época tinha 11 anos, aqui o cantor Belchior, ali em cima a Pedrina, minha mulher e mãe do Pedro, e ao lado a nossa amiga Giselda. É uma foto que traz uma grata recordação, porque, logicamente, os personagens aqui da foto, mas também pelos eventos formidáveis que eram feitos pela Rádio São José dos Altos. Todo dia, 21 de setembro, aniversário da jornalista Elvira Raulino e o aniversário da Rádio São José dos Altos, depois distorceram, politizaram a coisa, mas foi uma época marcante na história aqui do município de Altos, a Rádio São José e o seu histórico show da Rádio São José dos Altos. Depois, se você achar interessante, deixa aí 300 likes aqui no nosso vídeo, que eu conto uma parte dessa história e vou contando partes dessa história pra você. Essa outra foto aqui, aqui essa foto já mostra o Pedro Rodrigues, olha só, o Pedro Rodrigues aqui já tem, nessa época, 20 anos, se o espírito não me engana. Isso aqui foi em 2010, aqui estou eu e aqui a professora Pedrina. Isso aqui foi meu primeiro mandato como vereador, minha primeira oportunidade como vereador no município de Altos. Na época eu era suplente e fui convocado pra assumir o mandato porque o vereador titular havia sido preso. E aí eu fui lá e fiz a minha parte, apresentei muitas propostas, foi ali que eu comecei a defender a municipalização do trânsito, a construção do rodoanel aqui em Altos pra tirar o trânsito pesado do centro da cidade, as câmeras de vídeo monitoramento pra garantir mais segurança pra população, pra fazer um trabalho de acompanhamento nas áreas urbanas e assegurar que a polícia pudesse, através desse acompanhamento, desse vídeo monitoramento, evitar o acontecimento de crimes ou, em crimes acontecendo, você ir lá e punir os elementos. Bom, depois eu fui eleito em 2012, já numa segunda oportunidade, e dei continuidade a toda essa luta. Hoje a gente vê que pouco daquilo foi efetivamente realizado, houve um combate muito grande por parte principalmente das forças obscuras, do petismo instalado na época na prefeitura municipal, que impediram esses avanços. Por exemplo, o rodoanel, o anel viário nosso aqui de Altos, ele foi trocado, uma obra de 21 milhões de reais, eles trocaram pelo asfaltamento de vias urbanas, e com isso aumentou drasticamente o número de acidentes de trânsito, principalmente com motos que não têm nenhum registro e cujos condutores também não se apresentam com nenhum tipo de habilitação, o que poderia ser também resolvido pela municipalização do trânsito. Mas enfim, são lembranças aí do meu período como, lá no período da Rádio São José dos Altos, e também no período como vereador aqui do município de Altos, que exerci entre os anos 2010 e 2016, quando tentei uma terceira oportunidade e não logrei êxito por conta exatamente dessas forças obscuras instaladas na política municipal aqui, e lógico no Estado também, porque eu tive que enfrentar tanto a questão municipal quanto a perseguição do petismo no Estado do Piauí. Mas é assim mesmo, faz parte, é só a gente compartilhando lembranças, vamos adiante, Tony Rodrigues, Além da Notícia.